A pergunta que está no ar é, o que aconteceu com Letícia? Letícia vive uma vida normal com a família, mas um determinado dia, Letícia chega em casa e fala, conheci um homem, tô indo embora, vou morar com ele. Essa é Letícia. A família fala, como assim? Mas a gente não conhece. Ela fala, tchau, fui, me erra, pega as coisas e vai embora. O tempo passa e Letícia está morando com este homem. As irmãs de Letícia tentam falar com ela, mas ela vai se afastando da família cada vez mais. É uma paixão arrebatadora. Letícia praticamente corta as relações com a família e vai morar com este homem. Quando é esta semana, o namorado de Letícia manda uma mensagem para as cunhadas, para as irmãs de Letícia, dizendo, olha, Letícia morreu. E as irmãs, como assim? É, Letícia tinha câncer. As irmãs falaram, imagina, você acha que se minha irmã tivesse câncer, eu não ia saber, disse a irmã. As irmãs ligaram para o hospital, foram atrás, fizeram uma investigação e descobriram que era tudo mentira. Letícia passou por este hospital, não com câncer. Letícia passa pelo hospital com o maxilar quebrado e a família acredita que foi por conta de uma agressão. Onde está Letícia? O que aconteceu com Letícia? É o que você vai ver agora na reportagem que acaba de chegar. Estas duas irmãs têm vivido momentos de muita angústia. Já faz quatro dias que eu não durmo, eu trabalho à noite, então assim, eu estou vivendo atormentada. Eu não como, eu não durmo, eu não consigo, entendeu? Descansar, meu marido fica, descansa, descansa, Elayne, descansa. Mas eu não consigo. No último sábado, elas ficaram sabendo que a irmã, Letícia Ferreira, do nascimento, de 29 anos, teria morrido, vítima de câncer. A notícia chegou por uma mensagem nas redes sociais, enviada pelo companheiro de Letícia. Falou, infelizmente, a sua irmã faleceu, ela estava reclamando muito de dor no estômago, a gente foi até o médico, o médico abriu a barriga dela e saiu um líquido verde, porque ela estava suspeitando que estava grávida. Então, infelizmente, para mim, está sendo difícil, ele alegou que não estava morando em casa, que estava na rua, já tinha uma semana que ele não conseguia entrar dentro de casa, que tudo lembrava ela. No texto, o homem dizia que Letícia teria falecido em um hospital de Vila Velha, no Espírito Santo. Mas a família descobriu que é mentira. Esse hospital que ele apontou que ela teria ficado internada por causa do câncer, tem uma entrada dela, mas não agora? Não, não agora. Foi em setembro. Em setembro, a gente se informou no hospital, procurou a causa e disse que seria uma lesão no maxilar. E eles não sabiam se seria agressão, mas tudo indica que sim. Depois, o homem enviou a cópia de uma declaração de óbito com os dados de Letícia. O detalhe é que é da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Ele dizia que estava em Vila Velha com ela, entendeu? É o mais estranho. Então, assim, aonde está minha irmã? Ou seja, viva ou morta? Por que ele não me deu informação sendo que ela morreu de câncer? Por que o hospital não entrou em contato? As irmãs divulgaram fotos de Letícia nas redes sociais em busca de informações. Algumas pessoas chegaram a fazer contato com os familiares. Tem várias pessoas que falam que realmente ela morreu. Outras falam que é para me procurar, que esse cara não é de confiança, que já tem outras vítimas. Inclusive, eu conversei com uma delas, entendeu? E ela me contou e falou que a minha irmã era submissa a ele e que ela conseguiu fugir dele, mas que quando minha irmã teve a oportunidade, ela não foi. Há dois anos, segundo a família, a mulher largou tudo para viver com um homem que conheceu na internet. Até dezembro do ano passado, as irmãs tinham contato com ela por telefone. A voz dela era sempre estranha e tudo mais, parecendo que tinha alguém obrigando ela a falar alguma coisa e tudo mais. Entendeu? Induzindo ela a falar o que ela tinha a falar. Depois, só pelas redes sociais do companheiro dela. Eu falava, oi, tudo bem? Me dá notícias. Aí via a mensagem e mandava, oi, sou eu, Letícia, estou bem? Como está o pessoal em casa? Mas, desesperadas, as irmãs esperam descobrir o que aconteceu com Letícia. Eu quero minha irmã que esteja viva ou morta, porque o que eu imagino é que ela sofreu muito antes dela morrer. Se ela morreu, ainda está sofrendo, entendeu? E o que me dói mais é, assim, não só de pensar que ela está morta, mas em ver minha mãe e não poder dar nenhuma resposta para ela. E o que me dói mais é, assim, não só de pensar que ela está morta, mas em ver minha mãe e não poder dar nenhuma resposta para ela, mas em ver minha mãe e não poder dar nenhuma resposta para ela.